Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative Table. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês a modalidade de aulas online, online ao vivo. E a ideia das aulas online é possibilitar aos nossos alunos a participação nos cursos oferecidos pela Creative TI, mesmo à distância, mesmo estando em outros estados ou até mesmo em outros países. As aulas são dadas e transmitidas a partir do nosso estúdio de gravação ao vivo pela internet. E como ingressar dentro da sala de aulas online ao vivo e como utilizar as duas ferramentas. Primeiro passo, você vai ingressar dentro da sua área de anúncios, vai localizar essa caixa aulas online e vai clicar nesse botão dourado acessar sala de aula. E você vai ver essa tela que eu estou aqui agora. A primeira coisa é trocar o idioma para português. E você pode entrar dentro da sala de aula online ao vivo através do botão azul no meio da tela, onde você vai baixar o aplicativo do Zoom no seu desktop ou acessar via navegador. Eu vou entrar via navegador para mostrar para vocês. Clicando nessa opção, você vai configurar o seu microfone, qual microfone você vai utilizar para falar com o instrutor e outros colegas e também a câmera que você vai utilizar. Lá em cima no seu navegador, você vai aceitar algumas permissões do Zoom no seu navegador para que utilize a câmera e o microfone. Vai deixar habilitado e vai concluir. Vai colocar o seu nome para que todos te identifiquem dentro da sala de aula e lembrar os seus dados para próximas reuniões. Vai clicar em entrar. Um passo muito importante. Verifique se você está numa rede Wi-Fi de alta qualidade, se você está próximo do seu roteador de internet, ou mesmo, que eu indico ainda mais, utilize um cabo de rede plugado direto no computador. Desse modo, você vai assistir toda a transmissão em qualidade HD 1080p no seu computador. Quando você ingressa na sala de aulas online à Vivo pela primeira vez, você vai ver uma interface como esta. Você vai autorizar que a reunião seja gravada. Ali você vai configurar o seu microfone para mutá-lo e desmutá-lo. Ali ao lado, você vai ver toda a parte de câmeras, se você quiser mostrar sua câmera ou não. Você vê o número de participantes da sala. Esse é o botão para que você possa acessar o bate-papo, conversar com os outros colegas dentro dessa sala de aula. Abaixo, você encontra várias reações que você pode dar ao instrutor, como positivo, entendi, pode ir mais rápido, pode levantar a mão, pode utilizar todas essas funcionalidades para dar feedbacks ao instrutor. E ao lado, você vê toda a parte de configurações. Caso você queira mudar qualquer configuração em áudio, vídeo, qualquer plano de fundo, qualquer outra alteração que você queira fazer, você pode fazer através desse menu de configurações. Do lado superior direito, você tem algumas configurações de visualização. Você pode trocar para lado a lado o orador, de modo que você vê apenas o instrutor com sua câmera ativa e do outro lado a tela do computador do instrutor, de modo que ele consegue desenhar em lousa com a sua caneta digital de diversas cores e você consegue acompanhar e maximizar, minimizar, aumentar e diminuir o tamanho dessas telas e consegue fazer outras alterações no tipo de visualização ali em cima. Então, pode ficar bastante à vontade conforme ficar melhor para o aluno. Se o aluno tiver alguma dúvida durante as explicações do instrutor, ele pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta diretamente para o instrutor, que irá respondê-lo imediatamente. Ou ainda fazer a pergunta pelo chat. Você pode também utilizar essa ferramenta de compartilhamento de tela. Dessa forma, quando você clica, você vai compartilhar a sua tela com o instrutor para localizar alguma mensagem de erro, mostrar alguma dúvida que você tenha. Para utilizar essa ferramenta de compartilhamento de tela, é muito simples. Basta abrir o seu microfone, pedir autorização para o instrutor e, autorizado, você pode clicar nesse botão, compartilhar tela e mostrar para o instrutor qual dúvida ou erro você está tendo. Caso seja possível para o aluno, a Creative recomenda que o aluno utilize dois monitores ao mesmo tempo ao fazer um curso online ao vivo. Desse modo, na tela da esquerda, ele vai visualizar toda a aula acontecendo nessa primeira tela e, numa outra tela de monitor, você utiliza o seu SAP para que você possa ir assistindo a aula e, em outro monitor, executando, de modo que você não precisa ficar trabalhando com Alt, Tab e nem gerenciamento de abas dentro de um navegador. Então, dessa forma, fica mais organizado para que o aluno possa acompanhar da melhor forma. Caso não seja possível para o aluno utilizar dois monitores, uma alternativa seria baixar o aplicativo Zoom no seu celular ou no seu tablet, de modo que você utiliza essa segunda tela para assistir o treinamento ao vivo e, na tela do seu computador, você utiliza para utilizar o SAP e fazer os exercícios na prática. Deixo duas recomendações para quem for participar das aulas on-live. A primeira, trabalhe sempre com cabo de rede. Normalmente, a conexão via rede é mais rápida e, consequentemente, você terá uma performance muito melhor para poder assistir às aulas. E a segunda, mantenha sempre seu microfone fechado. Abra seu microfone somente no momento que você tiver uma dúvida e vai fazer, por exemplo, uma pergunta ao instrutor. Uma outra recomendação é que você trabalhe com dois dispositivos, por exemplo, um laptop e um tablet ou dois laptops, por exemplo, onde um deles você vai usar para assistir às aulas e o outro para acesso ao SAP. Assim, você não precisa ficar trabalhando com alt-tab e, durante essas operações, por exemplo, perder uma explicação dada pelo instrutor. E boa aula! E boa aula! E boa aula! Obrigado.